Hoje o vídeo é de lanche rapaziada, mentira. Dá um salve aí Lubini, que vai pintar a minha suspensão. Eu já dei o spoiler do vídeo. Dá um salve aí Ademar. Mano, essa câmera tá quebrada. Não pode ir vão ver, né? Não vai quebrar não, mas meu celular, eu não vou mostrar não. É teu iPhone XS Max. Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje já estamos aqui num cenário bem diferente. A gente vai furar a pena da bike. Se liga na Bemex aqui do Lubini, mano. Coisa de rico isso aí, mano. Isso aqui tem uma bike, outra bike, uma lancha. Dois carros. Dois carros, ó. O garagem cabe até cinco carros aqui. Ainda tem um caminhão. Já tem umas 30 mil fazendo na cidade. Bom rapaziada, o conteúdo de hoje, gente, mano. Não sei se pegou, né? Conteúdo do vídeo de hoje, rapaziada. A gente vai pintar a suspensão da Rupinagem, mano. A gente vai fazer um... Como é que ele... Como é que é o nome daquelas paradas lá, hein, Lubinho? Que tipo, a pessoa se fantasia igual um personagem, é... Cosplay? Cosplay, né? Vou fazer um cosplay aqui dessa 300 e vocês vão ver que ela vai se transformar, rapaziada. Vocês vão ver. Se der tudo certo, né? Se der tudo certo. Então, já deixa o seu like aí. Se inscreva no canal aí embaixo. Ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo, família. Então, já acompanha essa transformação da bike aí. E... Também vão dar tchau pra ela, tá? Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Demar vai... Meu fã, ele vai fazer a mesma na dele. Então, rapaziada, acompanha aí. E, mano... O que eu ia fazer agora, Demar? O que eu ia fazer agora? Lixar super fácil. É. Vai deixar e depois vai passar, acho que, um primer. E, mano, fica um trampo bem original, beleza? Então, acompanha aí. Tchau. Agora, mano... O Ademar, mano, vai abrir. O Ademar, mano, vai abrir. Pois é, rapaziada. Tá preparando esse fundo aqui, entendeu? E, mano, tá... Tá meio estressa por falar daqui, né? Mas, bora continuar com o trampo pra pintar aí. E... Pode crer. Acompanha aí. Obrigado, ó. Tá tudo no... Nos bincos aqui. Pra receber a tinta, tá ligado? Tinta não. O Prime. E... Ei, mano, fala o nome aí. E, mano... Tá saindo aqui o projetinho. E, mano, fala o nome aí. E, mano, fala o nome aí. O que aconteceu aqui? É que o nosso grande amigo aqui... O pintor... O pintor... Não, pintou não. Tá saindo. Pois é, rapaziada. Ele, na agonia, não, mano. Já comprei o Prime aqui. Vem logo pra gente pintar, suspensão, o pai, não sei o quê. Não, mano. Já acaba. Belém. Chegou já aqui. O que ele comprou não era um Prime. Não sei nem... Não, foi culpa do Vengador. Enganou também o Vengador. Mano, a gente passou na... A gente passou na suspensão, rapaziada. Você nem quis filmar, mano. Ficou igual como tu disse que ficou aquilo, Ademar. Sabe quando tu passa carvão em alguma coisa e depois tu tira o carvão? Pois é. É. E agora, mano, a gente já tirou tudinho de novo. Já perdemos umas duas horas nisso aqui. A gente vai aplicar direto a tinta, mano. Já tá tudo lixado de novo no string. E bora ver o que vai dar. A gente vai aplicar direto a tinta, mano. Não acredito nisso. Cheio de banho. Olha a cagada que o cara fez aqui na suspensão. Mas, barra, que diabo? Então é isso e cresceu cheio de boa, cara. Beleza. Quem desiste que o Jardimão... Beleza, Luiz Pedro. Apaziada. São exatamente umas quatro... Não, umas três horas da tarde. Mano, vou resumir pra vocês o que aconteceu aqui. Ah, ó, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Mamo no cu, ó. Apaziada, ó. Primeiro a gente comprou um... Como é o nome aquilo lá? Azar. Azarcão. Esse negócio aí, te passou, não prestou, mano. Não sei também no sentido errado. Compramos mais uma tinta, beleza? Aí depois, mano, pintamos a primeira vez. Beleza. Tava só o filé. Vamos passar um verniz de spray, mano. Pra quê? Ficou amarelo. Ficou amarelo a suspensão, mano. Amarelo. Você sabe o que é amarelo, rapaziada? Aí beleza, né? Tiramos, pintamos mais um pedaço da peça, né? Vamos passar de outro spray. Outro verniz. Ficou amarelo de novo. E aí? Você é cagada de urubu? O que que tá acontecendo? Mano. Então pode desistir, mano. Cara, mas isso tá nossa. Eu sou brasileiro. Então, rapaziada. Agora a gente vai fazer aqui, entendeu? Eu vou estar filmando o que der ainda. E tamo junto. Família. Tá saindo. Tá saindo a Jalbo Monstro. Depois de umas 50 tentativas, agora tá dando tudo certo, graças a Deus. Eu espero. Eu espero. Então, mano, acompanha aí que eu acho que... A gente só fez a corrente de oração, né? Fizemos uma corrente de oração aqui. E acompanha aí já a montagem das bikes e veja como ficou o resultado. Tamo junto. Fala, rapaziada, mano. Terminar esse vídeo aqui com meio triste, né? Depois de tudo que a gente tentou fazer, mano. A bicicleta acabou caindo aqui. E arrancou metade da tinta do lado, mano. Nossa. Eu vou até mostrar, mano. Vou até mostrar. Olha só como ficou, mano. Olha. Mano, tava escurado aqui a bicicleta, mano. Eu deixei até aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha como foi ficando a tinta. Então, é isso, família. Esse é o resultado que ficou, mano. Vou mostrar agora pra vocês. Um videozão. E, mano. Já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. E... Acompanha nós aí. Nem moro? E aí. Música Tchau, tchau.